Bom galera, eu tô aqui mostrando pra vocês, galera, eu entrei numa conta secundária porque minhas gemas e coins bugou, então um ou outro não liga, bora lá Mano, começamos já pelo mapa, o mapa é literalmente idêntico ao Bobogan Como eu falei pra vocês, a gente tem aqui o título Verificate, né, que realmente tem um Bobogan É desse jeito aqui mesmo, certinho, mano, só se liga, olha isso daqui, mano, idêntico, tá É, bubble pass não funciona, item shop também não, e trade, olha o trade, idêntico Só que não tem como fazer trade com ninguém, tá, é só tá aqui só por tá mesmo Olha isso, cara, isso aqui realmente aumenta, tá, isso aqui não, isso aqui é só pra deixar aí mesmo Ó, se você clicar em códigos, ele abre, e olha só, é idêntico do Bobogan, deixa eu botar um negócio aqui Opa, é isso aí galera, olha isso, meu Deus, cara, idêntico Idêntico, 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 não tem como comprar, tá, ó, o negócio de quantos pulos você deu, quer dizer de altura, né, pá Aqui não funciona também, só por tá aqui embaixo E olha só, eu vou mostrar pra vocês que dá pra pegar gemas e cois no chão, olha só, repara, ó Eu peguei galera, eu peguei, olha só, dá pra pegar, ó E sim, aumenta aqui, tá, aumenta, olha só Olha lá, viu, olha isso, aumentou, viu galera, mesma coisa com o James Não vou mostrar o mapa todo, né, você entra aí e você vê, já é Tem como abrir os eggs, mano, não, eu não tô zoando, tem como abrir os ovos, mano Olha isso, mano, idêntico com o Bubugan Mano, olha isso daqui, velho, a imagem dos pets ali, quanto ele é, o dinheiro, olha só Todos os eggs tem como abrir, tá, todos os eggs, olha isso Tem mais um egg ali, tá, tem mais um egg, tem duas áreas que estão abertas aqui, tá Olha só, tem duas áreas que estão abertas, a primeira não vou mostrar A segunda tem mais egg, que ali tem um pet de Robux, tá, mítico e não mítico, tá vendo Essas outras áreas aqui ainda não tem, eu não sei se o dono vai botar A área VIP também não tem E, mano, vamos lá, vamos mostrar pra vocês, tá Olha só Mano, vou aqui no meu inventário e olha o inventário Uau, uau Mano, olha esse inventário Deixa eu clicar aqui Olha o inventário Idêntico, idêntico Até num mínimo detalhe o cara fez, mano Olha aqui, como o pet é shiny Tem até animação, velho Olha isso, dele passando Ó, idêntico, mostra os estados idênticos Idêntico, idêntico na hora de equipar Ó, esse delete shell não funciona, tá, galera Mas também é idêntico Ó, olha aqui, igual Mano, o cara literalmente copiou, mano, ó Olha isso E como tem bastante pet, tem como fazer assim, né Botar pra baixo pra aparecer mais Galera, avisando pra vocês Por favor, não abusem Escolha cinco pets de cada que você quer Não, cinco pets só e depois apaga Porque senão vai bugar o inventário Você vai ter que excluir muito pet Tá? O cara fez até um mínimo detalhe O cara botou shiny aqui escrito Ó, vamos equipar Olha isso, um mínimo detalhe Aparece o bagulhinho de correto Que você tá equipando Olha isso, mano O cara fez um mínimo detalhe Olha isso daqui Dog level 1 shiny Idêntico Andamento do pet Idêntico Tudo, mano Tudo é idêntico É praticamente Não, é sério É praticamente não É o Bobogã 2, mano Ó, vou aqui na lojinha Se liga Olha essa loja Mano, é igual, velho Na moral, vai no longe do Bobogã agora Olha só Até aqui fala quando vai resetar E aqui tem uns pets Mano, não Parabéns, cara Esse dono Na moral Ele deu tudo nesse jogo Sério, ele deu tudo, mano Mano, olha isso Animação de pet shiny Aí você clica em Olha isso Unikpedial E diz aqui pra todos, mano Agora você me fala Kevin Como racha Como pegar jens E como pegar coins E rachar os pets Shine, etc E pegar os pets Mano Vai ter esse painel aqui embaixo Como vocês estão vendo Tá vendo Vai ter esse painel Aqui é a lista dos pets que tem Tá, quando você entrar Você vê Ó, lançaram hoje Dois novos Tá vendo É só você botar um nome Num negócio aqui E você vai rachar ele Ou pegar a lixagem Tá Olha o seguinte, mano Aqui Não sei o que que é isso Aqui é a vote kick Também é pra você votar Pra quicar uma pessoa Painel Você vai vir em painel Vai tá aqui, ó Tá vendo Vai tá aqui E aqui tá escrito Give pets Você vai botar o nome do pet Que você quer aqui Se for um pet Que tem forma mística Você bota Mystic E o nome do pet do lado E clica em process E aí vai aparecer Uma mensagem ali em cima Que você recebeu ele Mesma coisa Só que aqui do lado É shine Você pode botar Mystic King Kitty Não chegou ainda Boa Você vai ganhar Aqui É Aqui Tá ensinando Marta em inglês Mas eu vou mostrar pra vocês Você bota aqui Por exemplo Você quer coins Então você tem que escrever certinho Coins Não é em meio de edição Ó Coins Você bota a quantidade Que você quer aqui Bota pouquinho Porque senão buga Vou colocar aqui Oito mil coins Olha só Olha só Vamos ver se vai funcionar Oito mil coins Você viram né E funciona com genus também Tá São só esses dois que funcionam Já isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu vou botar aqui ó Dog Ó Vou pegar um dog logo Process Ó Apareceu aqui Serve Você pegou um dog E a gente vai lá no inventário E adivinha Holy crap Aparece direitinho o level Etc Olha aí O dog Tá vendo Mesma coisa É só você vir aqui E botar shine Pra os pets Que tão na lista Beleza Aí tem a segunda página Tem a segunda página Que é esta página aqui Que é De você Rachar o pet Olha só Você vai fazer a mesma coisa lá De pegar pet Você vai botar o nome do pet Que você quer aqui Se for mítico Você bota mítico Tal tal pet Não tem como pegar shine Já aqui Esses aqui Rachar só lendário Ou rachar shine Você pode habilitar Ou desabilitar É quando você for abrir Os eggs lá É aquele egg ali Que eu falei Ó Eu vou dar um exemplo Aqui pra vocês Eu vou desabilitar Esses dois Calma aí Vou cortar Ó galera Fui aqui Ó só Tá tudo desativado E olha só É idêntico Ó Cliquei Olha a animação Velho Olha a animação Disso Calma aí O 1 não funciona Com 1 Com 1 É eu acho que com 1 Não funciona Deixa eu ver se eu clicar assim Vai Não Não vai Eu acho que é só o 3 Não sei galera Mas se liga Ó Olha a animação Olha a animação Bo Mano Idêntico Literalmente Olha a animação E aí Olha só E aí Quando você vai pegando o pet Vai botando a foto dele aqui Por exemplo Não rachei esse Beleza Agora A gente vai Aqui no painel Tá vendo Aqui nesse painel E coloca aqui Rachar somente shine A gente clica A gente vem aqui E adivinha o que vai acontecer A gente só vai rachar pet shine Se liga Meu Deus velho Olha isso Até a animação do fogo E etc Mano É muito idêntico Agora Se você vir Em Aqui Pode deixar habilitado Em rachar apenas lendário Nesse egg aqui Não tem lendário Vocês estão vendo Mas tem um secreto Que é o king dog Então bora rachar o king dog Olha isso Não Olha Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso E ele Bum Tá porra doido E vai aparecer aqui Que você rachou 3 king dog Olha lá Oi Justi rachar E também idêntico Idêntico Literalmente idêntico E bora lá E olha só Quando eu abri o inventário Bro Look at this dude Apareceu foto certinha Escrito secret E quando você clica Tem os status dele E olha só Meu parceiro Tô aqui Rachei 3 king dog Idêntico também Ali em cima Como parece Olha o cara aqui Com os pets aqui Eternal Cucumber Lord Shuck Shine Se liga Se liga No meu king dog Que eu rachei Acabei de rachar 3 E obviamente Se você for lá Clicar em Rachear shine E For lá de novo Adivinha Exatamente 3 shine king dog Bum Tá porra doido Mano Mano Dá pra passar a hora Se divertindo E Tcharam Você tem Um shine King Dog Dog Olha isso Daqui Olha Isso Daqui Daqui Dá pra ver Isso Olha que Foda Tá vendo Galera E é isso Galera O cara Botando Outros pets Ali Tá E Mano É isso Tá Se liga Duda 2018 Ó 2018 Meu Deus do céu Não tô conseguindo clicar Calma Bora rachar aqui Um pet É raro Né Que é um Overlord 2018 Overlord Se liga Se liga mano E Mano Tem a foto dele Olha Ó Até isso aqui Ele se importou Botou pets Que são limited Que não tá mais no jogo Olha aqui 2018 Overlord Olha isso E se ar está Você pode se sentir Um prosaço Aqui Não tem nem como Mas é isso É isso Daí galera Mano Corre lá Já falei Vai tá aqui na descrição Se diverte Se diverte Na moral E eu recomendo Comprar servidor VIP Porque Fica só você Tá ligado Não fica a gente No servidor Olha só Não fica tanta gente Assim Fica só você E é nóis Falou E fui